Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal iEdge. Nesse vídeo vou ensinar a configurar o Squid para atender uma determinada rede. Então vimos aí já toda a parte teórica, foram dois vídeos teóricos, já tivemos uma prática, onde eu ensinei você a fazer uma configuração no Squid, que aceita qualquer máquina de qualquer rede. Agora não, eu vou especificar uma rede. Essa é a prática 4A2F8C. Bom, mas antes de fazer a prática, vamos a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Então pegue o link aqui desse vídeo e coloque lá no seu grupo de WhatsApp. Então olha só, nós vamos pegar uma máquina com duas interfaces de rede. Uma delas, a que vai estar na rede interna, nós vamos então colocar uma configuração estática. Vamos fazer a instalação do Squid e logo em seguida vamos fazer a configuração do arquivo para permitir que somente a rede 192.168.200.0 tenha acesso ao Squid. E vamos validar então com o validador iEdge. É garoto, tem até validador. Vamos lá. Aqui no Squid então, em configurações, você tem que ter certeza disso. Primeira interface em modo Bridge Adapter. Segunda interface de rede no modo Rede Interna. Muito legal. Vamos lá. Máquina já está aqui carregada. Vamos lá. Usuário. 126456. IP Address. Podemos ver então que eu tenho a ENP0S3, que está em alto DHCP, com o meu router da minha casa. E daqui eu tenho o ENP0S8, que está na rede interna. Então é essa placa que nós vamos configurar. Vamos lá. Clear. Sudo. Sudo. Sudo nano. ETC. Network. Hoje é domingo. Bom. Sem problema. Vamos lá. Está aqui. Auto ENP0S8. Então nós estamos ligando a interface de rede. E Face ENP0S8. Inet Static. Além dessas configurações estáticas, eu ensino no capítulo de interfaces, do próprio material que está aí na descrição, que é de graça. Pode pegar a vontade. Eu ensino como fazer também com comandos. É que eu sou muito antigo. Inclusive se recomendo o uso de comandos, tá? Essa aqui é a máquina 1. Network. 192.168.200.0. Broadcast. 192.168.200.2.5.5. E NetMask. Opa. NetMask. 255.255.255.0. Não precisa de gateway. Tem configuração mínima, tá? Endereço. Adress. 192.168.200. Network.0. Broadcast. 255. E NetMask. 255.255.255.0. Se você não sabe sobre isso, tudo que eu coloquei, eu tenho todo o vídeo, né? Desculpa. Eu tenho toda a teoria de redes de computadores, segundo o maior autor que tem sobre este assunto, que é o Turnable, todinho gravado aí uma playlist gigantesca. Redes teóricas, segundo o Turnable. Vamos lá. Ctrl-X, Y, OK. Clear. Depois, está configurado. Mas, naturalmente, que ainda não tem interface de rede. Eu teria que dar um restart no network.service. Mas, pode utilizar o System CTL para isso, tá? Inclusive, tem aí o capítulo também no material. Eu vou agora fazer a instalação do Squid. Vou dar um reboot, porque essa máquina, eu estou instalando ela agora. Então, eu vou reiniciar ela mesmo. Sudo apt install squid3. Eu aprendi que nada é mais eficiente do que sair do full... Ah! Galera. Sudo apt update. Achei que eu havia dado update antes. Estou fazendo um update e ele vai trazer informações sobre os pacotes que eu tenho disponíveis. E também, naturalmente, ele vai atualizar alguns arquivos meus que o APT vai utilizar. Agora, eu vou poder, então, fazer a instalação do Squid. Sempre faço o update antes. É que eu achei que eu tinha efetuado esta operação. Porque a máquina já estava aberta aqui. Olha só. Tome cuidado, tá, gente? Quando você vai reutilizar máquinas virtuais de práticas anteriores, tá? Pode ser que você acabe se atrapalhando. Ou acabei de me atrapalhar aí. Olha, vamos lá. Fez a instalação completa. Tudo beleza. Clear. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a alteração no arquivo, então, do squid.conf, né? Sudo nano etc squid squid.conf. Control underline. Control underline. Ele vai te dar essa opção. Vamos navegar para a linha 1188, aproximadamente. Aqui, ó. Então, aqui, eu tenho a definição das ACLs. Essa ACL, por exemplo, local, net. Então, ela tem todas as entradas. Olha, para mim não me importa essa. Essa aqui não será a rede. 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 Não me importam esses endereços. É que essa configuração, ela é muito abrangente. Ela é para se encaixar em qualquer tipo de rede. Não, eu quero uma específica. Eu quero essa daqui, ó. 224. 224. Eu quero somente esta. Acabou. Acabou. Vamos aqui organizar aqui. Opa. Apenas organização, tá? Eu quero só isso. E aí, naturalmente, ainda não terminamos. Olha só. Ctrl, underline. Vamos até a 1407. 1407. Enter. Aqui, ó. Chegamos, então, na configuração que permite ou nega aquelas ACLs, tá? Então, por exemplo, a ACL localnet foi criada, mas ela não foi usada. Então, lá na linha 1188, cria-se a localnet como exemplo, mas não se usa. Por quê? Ele coloca aqui um comentário e explica, ó. Se você quer fazer essa configuração da rede interna, ranque esse comentário, igual eu ranquei aqui. Tá? Então, eu ranco esse comentário. Mantenho aqui localhost, que é a máquina atual. E isso tem que estar muito claro, ó. Deny. Você tem que negar todo o resto. Então, nós vamos permitir aquela rede localnet que definimos lá em cima. Vamos permitir a máquina local. E todo o resto nós vamos negar. Configuração é essa. Tá? Define-se, então, lá em cima a rede. Aqui você ativa a ACL, que tem aquela rede configurada lá em cima. E nega tudo o resto. Ctrl X, Y, OK. Salvei. Clear. Sudo reboot. Eu vou reiniciar a máquina. Não é necessário reiniciar a máquina. Mas como eu acabei de fazer um update, como eu acabei de fazer um install. Então, essa máquina não está sendo utilizada para nada. Ou seja, não tem ninguém se conectando a ela ainda. Então, eu posso fazer, então, um reboot. Agora, nós vamos testar nossa prática. Clear. Limpar isso aqui. Vamos testar com o testador IED, que ele valida tudo para nós. Sudo IED. Validar. 4A. Opa. 4A2F8C. Eu sei que você está se perguntando sobre esses números malucos. Mas é que eu pretendo, depois, ir ficar trocando as práticas. Melhorando as práticas. Evoluindo. E sempre que eu evoluir a prática, eu vou trocar esse código. Então, as aulas, quando você assiste a resolução da prática, você tem que estar atento aí no título do teu vídeo, se é realmente daquela prática. Talvez é uma prática antiga, que eu já mudei. Então, você fique atento aí com relação a esse código no título do vídeo. Eu posso alterar sem nenhum problema. Vamos lá. Ele vai executar estas ações. Ele vai mandar essas informações lá para o servidor IED, para o IED validar. Eu digo sim. Eu digo sim. E olha só. Ele validou tudo com sucesso. 100% de sucesso. Ele valida o IP. Ele valida as ACLs. Se as ACLs estão criadas. Se está em uso a ACL localnet. Perfeitamente, perfeitamente correto. Está ok? Então, prática executada com sucesso. Agora, nós vamos testar com um cliente. Então, vamos aqui confirmar com o cliente Windows. Configurações. Proxy. Entra aqui em Proxy. Veja. Proxy está em uso. A máquina está nesta rede. Esta aqui é a máquina 3. Então, vamos aqui olhar também a configuração da interface de rede dela. Propriedades. Veja. Não estou usando o Gateway. Isso é muito importante. E isso é o que, tipo assim, me faz gostar tanto do Switch. Não ter que ter Gateway nesta rede. Isso é muito importante. As aplicações de controle remoto aí. Ou seja, as aplicações que se infiltram na tua rede. Que de dentro para fora vão ter que passar pelo Squid. Naturalmente, você vai estar monitorando o teu Squid. Não será tão aberto como um Gateway aberto. Olha só. Aqui você tem a configuração perfeitamente dentro da rede. Tudo ok. Tá? Então, vamos lá. Vamos acessar aqui o YouTube. Ó. Estou passando pelo nosso. Estou passando. Raul. Toca Raul. Né? Toca Raul. A... A natural, quando você vai lá no YouTube, você vai buscar a IED Online, né? Vai colocar aí na sua... Ah, vou me inscrever no IED Online. Vou ganhar mais um inscrito. Não, tranquilo. Não precisa, não. Tranquilo? Beleza. Ah, minha cadelinha. Ah, minha gata. Ah, minha obra. Então, é o seguinte. Curta, compartilhe. No próximo vídeo. No próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer o quê? A fazer um filtro, como eu posso dizer, uma palavra ruim. No próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer um filtro para filtrar páginas e sites relacionadas à sexualidade e sexo. Esse treco. Tá ok? Tomara que eu não leve outro. Eu já levei, né? Aqui uma do YouTube, né? Tive que remover vídeos aqui já. Então, espero que não leve outra aqui. Eu acho que na terceira, acho que eu sou banido do YouTube, né? Inclusive, esse canal já ficou fora do ar por mais de um mês. O canal aí é de online, ficou fora do ar mais de um mês. Ok? Então, no próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer isso. Vamos fechar. Vamos blindar. O cara não vai conseguir, dentro da tua organização, acessar um site relacionado a isso que eu acabei de falar. Até mais.